Mas para alguns, ainda existe a dúvida se as profecias foram realizadas. Eles acreditam que a humanidade caminha para o extermínio global. A profecia possui dois lados. Ou haverá uma guerra tão terrível que todas as nações serão aniquiladas ou então há paz mundial. Para a igreja católica e devotos da profecia, a mensagem de Fátima continua urgente. A mensagem de Nossa Senhora é geralmente chamada de Plano Divino de Paz. Maria veio para nos dizer que é preciso levar uma vida responsável. As aparições de Nossa Senhora de Fátima foram, de certa forma, entre outras, a vinda de Deus ao mundo para dizer... Cuidado! Alguma coisa não está indo bem. O mundo está em perigo e não estou feliz com o que anda acontecendo. Será que o terceiro segredo foi integramente revelado ou ainda existe mais? Como muitos acreditam, escondidos nas sombras impenetráveis do Vaticano? Olhando para o nosso país hoje, estou falando dos Estados Unidos. Estamos à beira do precipício da aniquilação das nações e que Maria nos alertou. Mas a aniquilação, quando essa palavra é dita, uma nuvem de cogumelo vem à mente das pessoas, além de tudo explodindo. Mas essa é apenas uma das maneiras de exterminar uma nação. Se você acaba com a economia de um país, você o extermina. Os intérpretes de hoje sugerem que tal possibilidade existe. Com o Wall Street em crise contínua e as armas nucleares nas mãos de radicais extremistas. Os Estados Unidos é o único país que já usou armas nucleares. E penso que quando um segundo país utilizar, será mais fácil para o terceiro, para o quarto e para o quinto fazer o mesmo. Outros afirmam que há uma chance de mudar o curso do mundo com sucesso. A pergunta é, vamos usar nosso livre-arbítrio para trazer a paz ao mundo? As duas maiores potências nucleares do mundo, os Estados Unidos e a Rússia, devem dar o exemplo. Ou usaremos nosso livre-arbítrio para trazer o inferno ao mundo? O que está em jogo é a salvação de almas e a paz mundial. E o que é mais importante para a humanidade, que é a salvação de nossas almas e a paz mundial. Se a profecia de Fátima caminhar rumo à paz entre as nações, finalmente será a maior defesa das três crianças e de sua visão.